Olá, sejam bem-vindos ao canal Simples Assim, Sabor no Dietinho. Hoje nós vamos trazer para vocês uma saborosa receita de corfina brita. Para isso nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Nós aqui estamos utilizando 700 gramas de corfina, que nós já deixamos ela marinando nas madeiras com o suco de um limão e sal ao arroz. Vamos utilizar farinha, coloquei uma colher de sopa de farinha de trigo e quatro de fubá. E vamos usar óleo para fritura. Agora vamos fazer esse peixe maravilhoso, vem comigo. Agora vamos começar a preparar o nosso peixe. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é empanar essa colher. Então vamos colocar ela aqui, ó, no fubá. Lembrando vocês que eu misturei um pouquinho só de farinha de trigo. Ó, agora é só virar. Olha como é que ela vai ficando, ó. Tá vendo? Mais um pouquinho. Vou pegar em todas as partes. Um pouquinho assim. Vai ficar bem... Porque isso aqui é a importância de ficar bem empanado, é para que o peixe também, ele fique sequinho. E não fique com muita gordura. Ó, tá bem empanadinho. Aí nós vamos colocar em uma outra passinha, tá? Agora vamos pegar mais umzinho. Ó, vendo? Agora eu vou terminar de empanar esses dois que ficaram aqui e já volto para começar a fritura, tá? Dando continuidade ao preparo da nossa cozinha frita, nós colocamos em uma frigideira o óleo para aquecer. Tem que deixar ele ficar bem quente, porque esse é o segredo para que o peixe fique bem sequinho e saborosíssimo. Então, vamos começar. Vou colocar aqui. Ó. Agora vamos deixar ele quitar bem a parte de baixo. Quando estiver bem quente, nós vamos virar o lado, tá bom? Olha, já está bem quente na parte de baixo, tá vendo? Então, agora nós vamos virar essa torta. Vamos... Bem devagarzinho, para você não queimar, tá? Agora vamos virar essa... Uh! Tirar essa torta. Para ficar, para filmar, já ficou que ficou bom. Ó, agora vamos deixar ficar a outra parte. Olha, só que está no forno. Nós aqui gostamos dele mais bem cartazinho, entendeu? Então, vamos tirar isso de frente. Aí vamos colocar aqui, ó. E esse peixinho vai escorrer o óleo. Coloca uma panela, uma... Uma peneirinha para comer, tá? Nós vamos colocar esse aqui agora também. E deixar ele escorrer. Agora vamos colocar o outro peixe. Mesmo procedimento. Vamos esperar se está bem a parte de baixo, para depois nós virarmos, tá? Assim que estiver pronta, eu volto. Prontinho. Olha como ficou a nossa curvina frita, acompanhada de uma moquequinha de camarão. Olha, vamos deixar na descrição do vídeo da curvina frita, como nós preparamos essa moquequinha de camarão. Muito rápida e fácil e saborosíssima de fazer. Aí vocês podem ver o vídeo e aprender como nós fizemos essa moquequinha. Vocês não fazem ideia do aroma que está esse peixe, esse prato. Quero pedir a vocês que, quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Que venha fazer parte da família Simples Assim, sabor do dia a dia. Ajudem, colaborem para que o canal cresça. Deixem seu like, se inscrevam. E até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.